É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, rugilão Dessa vida cumprida A sol Sol cai, vira, vira Por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sol cai, vira, vira Por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Meu pai foi peão Minha mãe sou um dom Meus irmãos perderam-se na vida Custa de aventura Descasei, joguei Investi, desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sol cai, vira, vira, vira Por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sol cai, vira, vira, vira E funda o trem da minha vida E funda o trem da minha vida Sol cai, vira, 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 vira Como eu não sei rezar Só queria mostrar Sol cai, vira, 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 vira Sol cai, vira, vira Por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida Sol cai, vira, vira, vira Por a nossa senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E funda o trem da minha vida